Você não avisou pro meu coração Que tava passando, só que sei que o lance ia ser passageiro Que alguém na brincaria perfeito Pra mim, tá bem a roupa de cama Mas eu feliz o teu cheiro, tá entreiado em mim Vem gerada a casa toda, que do coração esqueci Por um supermercado do prazo, vem gente que o voo acabou A material de limpeza, a sujeira, a limpa amor Tá bem a roupa de cama, mas eu feliz o teu cheiro Tá entreiado em mim, vem gerada a casa toda E do coração esqueci Por um supermercado do prazo, vem gente que o meu ovo acabou Mais material de limpeza, a limpa sujeira, a limpa amor E do coração que tava passando, só de visita Que o lance ia ser passageiro Que ao ver lá, vem a roupa de cama, mas eu feliz o teu cheiro Tá entreiado em mim, em geral a casa toda E do coração esqueci Por um supermercado do prazo, vem gente que o meu ovo acabou A material de limpeza, a limpa sujeira, a limpa amor Tá bem a roupa de cama, mas eu feliz o teu cheiro Tá entreiado em mim, em geral a casa toda E do coração esqueci Por um supermercado do prazo, vem gente que o meu ovo acabou E do coração esqueci